Bem, continuando, isso ainda faz parte da resposta daquelas perguntas que eu falei no primeiro vídeo que me fazem, como que eu faço para me tornar um consultor em carne e o que eu tenho que estudar? Quando me perguntam o que eu tenho que estudar, a resposta é tudo, tudo que você puder, tudo que cair à sua mão, todos os cursos que você puder fazer, todos os treinamentos que você puder participar, tudo aquilo que diz respeito ao segmento que você atua, à sua profissão. Então, tudo que você puder estudar vai te ajudar a largar os seus conhecimentos e vai te ajudar a se tornar um profissional diferenciado. Eu sempre digo que o conhecimento não ocupa espaço, é o maior patrimônio que você pode só ter, porque um bem material as pessoas podem até te levar, mas o teu conhecimento ninguém leva, você que leva ele para onde você for. Então, conhecimento não ocupa espaço, o que eu vou mostrar ali é um pequeno exemplo para dar um incentivo para as pessoas verem como comecei e como pode começar hoje de uma maneira muito mais fácil. Só para dar a última resposta de como eu faço para me tornar um consultor em carne, é o caminho que eu trilhei. Não foi fácil porque não tínhamos a tecnologia que temos hoje, nós temos tecnologia de pesquisa, nós temos site, nós temos um monte de ferramenta que nos ajuda a estudar qualquer assunto. Essa pequena parte que eu vou mostrar aí, cabe hoje num HD desse daqui, então imagina nos outros HDs aqui quantos terabytes eu tenho aí de informação e de estudo sobre a carne, mas isso é resultado de muitos e muitos e muitos anos, né? Que eu perseverei e continuei trilhando esse caminho sem nunca parar de estudar, que isso que é importante. E aí eu vou mostrar esse caminho que eu trilhei nos estudos para que você tenha um incentivo, ver que é possível, ver que hoje é muito mais fácil e que você tenha muita perseverança e muita motivação para dar os primeiros passos nesse caminho aí da consultoria em carne. Tudo começou, foi quando no Carrefour a gente começou a fazer esse tipo de módulo, que era bem arcaico mesmo, desenhado, não tínhamos a facilidade de fotografia, né? Então era bem primitivo o negócio mesmo, mas era os programas de formação, né? Onde começou lá, né? Há quase 30 anos e os módulos eram bem assim, feitos na unha mesmo, então no varejo eu comecei fazendo esse tipo de trabalho, depois nos frigoríficos, né? Frigorífico GJ e era bem assim mesmo, era bem arcaico mesmo, né? Frigo alta, aqui manual de especificações, tudo sobre os produtos em natura, os manuais lá no Friboi, um trabalho feito na Abras, todo o material de treinamento, curso de qualificação de carnes, né? O manual do escritor fazia para os treinadores, né? Os manuais da APAS, o manual que é da minha primeira empresa, né? E era assim, era bem, bem, bem difícil, o negócio era, não tinha facilidade que tem hoje de fotos digital, só para vocês terem uma ideia e uma apresentação, a gente chegava com esse material aqui e isso era tudo transparência, ó, né? Transparência para você fazer uma palestra, né? A transparência, ela é, é isso aqui mesmo, é transparência, né? Olha lá, higiene, limpeza, todos, e aí você mostrava as fotos e colocava essas transparências em reto projetor, não existia data show, então você chegava com esse calhamaço aqui e ia passando transparência por transparência no reto projetor. Pesquisa aí o que é reto projetor, porque a maioria talvez não conheça. E aí muitos livros, né? Você, tudo que for de interesse de carne, material do CTC do Itaú, né? Lá do Centro Tecnologia de Carne. E aí é isso, é pesquisar, ler todos os livros que estão relacionados ao segmento, então tudo que a gente tinha oportunidade, né? De buscar conhecimento e livros, né? Que do meio acadêmico mesmo, né? Que se usa em faculdades, então, né? São livros que já tem mais de 20 anos, mas eram o que tinha de mais moderno na época, né? Então, procurar livros. E aí quando a gente começou a fazer já no Friboi, assessoria técnica, né? Aqui são todas as reportagens sobre o nosso trabalho, que saíram em várias revistas mesmo, né? Sobre o trabalho de treinamento, de assessoria técnica. Nas revistas especializadas, principalmente da APAS, da Abras, né? Então, Super Varejo, reportagens sobre o trabalho que a gente já fez em relação à carne. E todos os manuais que fomos criando, né? Os manuais de treinamento que fomos criando. Aqui a versão do primeiro açougue nota 10, quando eu comecei, o ano era 2000, né? Isso é uma reportagem. Os manuais, esses manuais aqui eu criei para facilitar quem quer fazer uma apresentação artística. Isso tem disponível no site, né? O módulo de treinamento, com todos os treinamentos também disponível no site. Tem lá o manual do mestre açougueiro, né? Os procedimentos operacionais padrão. Esses manuais estão todos disponíveis no site, né? Então, são manuais aqui simplificados, tá? De todos esses estudos, são manuais simplificados. Eu deixo disponível no site, porque eu tenho os pedidos. Pessoal, pô, eu quero material de estudo, eu quero estudar um pouco mais. Então, são manuais que mostram todos os procedimentos que você vai fazer para implantar um processo, para implantar um projeto, equipamentos que se usam, né? Bem completo, bem ilustrado, né? Todos os procedimentos para você implantar um projeto de exposição artística, né? De suíno, de frango, né? E todos os procedimentos para você confeccionar as bandejas, as bandejas artísticas, né? O passo a passo, as sugestões, né? De bandejas artísticas, né? Como você inicia o trabalho na bandeja, todo o passo a passo. Então, esse material eu fiz e deixei no site, porque muitas pessoas querem, né? Aprender, querem se aprimorar. E temos o de procedimentos operacionais padrão, também começa lá todo, se você montar um projeto, ele tem que começar por aí, né? Tem que começar pelos procedimentos operacionais padrão e tem mais um manual que é o manual do mestre açougueiro, que ele é muito mais completo e também está disponível, né? E estudar sobre culinária também, né? Que é importante, sobre culinária, o livro que a gente teve a oportunidade de participar também. E é isso, eu acho que é mais para servir de inspiração para as pessoas que querem estudar, né? Tem que estudar mesmo, tem que estudar bastante e é isso, né? Que as pessoas que estão iniciando e querem montar um projeto, esse é o caminho. Bastante estudo. Quando eu falo lá em estudar e é muito, é isso daí, tem que estudar muito, né? Então é isso aí, isso é um exemplo, né? Só quis dar esse exemplo aí para as pessoas veem que tem que estudar, né? Tem que ter muita perseverança, tem que buscar alargar os conhecimentos. Então só foi um exemplo, porque as perguntas, as pessoas perguntam como eu cheguei, né? A ser um consultor em carne, a ter uma empresa de consultoria e aí está o caminho. Essa é a resposta, né? Estudando, me dedicando, colocando tempo, investindo na minha carreira. E é isso que eu indico, é isso, né? Que eu sugiro que as pessoas façam, né? Desde que tempo? Hoje é muito importante isso, porque as pessoas têm pouca paciência. Então tenha paciência para aprender. Tenha paciência para estudar, né? E espero que você dê o primeiro passo, que você tenha sucesso, que você não desista, né? E siga e trilhe esse caminho. Nós estamos aqui, vamos tentar ajudar o máximo possível, vamos colocar muitos vídeos. Os vídeos a partir de agora são realmente de treinamento, né? Vamos começar os treinamentos lá do começo, falando um pouco de pecuária, de frigorífico e vamos nos estender aí em todos os assuntos relacionados a essa cadeia, a nossa profissão, ao que nós abraçamos para fazer. Então vai ser bastante longo, nós vamos disponibilizar aí uma gama muito grande de informação. E para aqueles que estão aí motivados a seguir esse caminho, né? Estaremos aqui para poder dar esse suporte, tá bom? Então até o próximo vídeo, espero que você dê o primeiro passo.